O povo é chupre O povo é chupre O povo é chupre Eu uso branco pra branquear consciência Tem muita gente de consciência escura Eu uso preto pra preta indecência Que escandaliza muitas criaturas Se for preciso mexer no organismo Regula um pouco a bomba moral Só o que é branco continua branco E o que é preto fica preto igual Só o que é branco continua branco E o que é preto fica preto igual Abro a cabeça e ponho a inteligência E atraso um pouco o sistema nervoso Na violência eu coloco a paciência E o coração eu deixo generoso Na ignorância a sabedoria Minha oficina é universal Só o que é branco continua branco E o que é preto fica preto igual Só o que é branco continua branco E o que é preto fica preto igual Boas receitas e não cobro as consultas E os meus clientes eu trato com calma Seja inocente ou pessoas adultas O meus conselho é um banho na alma Se algum de vocês tiverem peças fracas Na minha oficina fica original Só o que é branco continua branco E o que é preto fica preto igual Só o que é branco continua branco E o que é preto fica preto igual O que é branco continua branco Legenda Adriana Zanotto